Você deixou marcas profundas no chão do meu peito Que nem a enxurrada do tempo consegue apagar Tentei minha fé não perder, mas vi a esperança morrer Nas duras rochas das saudades, sobre o chão do meu penar As tardes me lembram os nossos furtivos encontros A minha memória vê tudo que os olhos não veem O simples murmúrio de um rio, o afago de um vento macio São grandes, pequenos detalhes que lembram você Você foi tudo, mas foi É embora como o luar ao romper da aurora Eu vou te amando mesmo sem querer Eu sofro demais por não ver O céu do meu triste viver Nas trevas das noites que nunca vai amanhecer As tardes me lembram os nossos furtivos encontros A minha memória vê tudo que os olhos não veem O simples murmúrio de um rio, o afago de um vento macio São grandes, pequenos detalhes que lembram você Você foi tudo, mas foi É embora como o luar ao romper da aurora Eu vou te amando mesmo sem querer Eu sofro demais por não ver O céu do meu triste viver Nas trevas das noites que nunca vai amanhecer Eu sofro demais por não ver Eu sofro demais por não ver Até a próximaária por lá Obrigado.